Fiquei feliz por ter marcado, todos sabem que fui um homem forte, também não gosto muito de cobrar pelas, foi mais pela influência dos companheiros, mas antes de eu tomar decisão de pedir permissão primeiro ao Tite, se ele permitiu, ele deu ok, consegui fazer um rebote, a comemoração foi maravilhosa, isso mostra que o grupo está unido, independente de quem marca gols, o importante que os gols estão acontecendo ontem, graças a Deus, com o placar mais elástico, mais folgado, o time está crescendo a cada jogo, passou essa fase agora de experiência, digamos assim, e agora realmente vamos para as coisas mais sérias.